Olá, coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar como se faz a redução de radicais ao mesmo índice. Olha só, vou mostrar aqui um exemplo. Temos aqui, ó, raiz cúbica de 2 e raiz quadrada de 5, certinho? Então, vamos deixar os dois radicais, certo, no mesmo índice. Vamos lá, vamos fazer essa redução. Então, vamos inicialmente aqui, ó, pegar os índices das raízes, ó, o 3. Aqui, ó, como é raiz quadrada, aqui temos o 2, beleza? Então, vamos pegar aí, tirar o MMC desses dois índices, 3 e 2. O MMC de 3 e 2 é igual a 6, certo? Esse MMC vai ser o novo índice das raízes, ficando, ó, raiz sexta, certo? E esse outro aqui vai ficar também raiz sexta. Olha só. Então, o processo é esse. Passo seguinte, né? Vamos pegar esse novo índice e dividir pelo índice antigo, certo? E multiplicar pelo expoente do radicano. Esse valor vai ser o novo expoente do radicano, certo? Esse 2 aqui, ó, permanece. E vamos agora calcular o expoente, ó. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, ó, que está aqui, ó, é igual a 2. Então, vai ficar raiz sexta de 2 elevado ao quadrado, beleza? Agora, esse outro radical aqui, ó, vai ficar... Temos aqui, ó, o 6. Vamos dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, ó, que está aqui, ó, o expoente, é igual a 3. Então, vai ficar 5 elevado a 3. Com isso, aqui, temos raiz sexta de 5 elevado a 3, beleza? Então, é dessa forma que se procede para fazer a redução de radicais ao mesmo índice. Belezinha? Compreendido, ó? Então, vamos aqui fazer outro exemplo. Temos aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, raiz quarta de 5 elevado ao cubo, e raiz quadrada de 7. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó, os índices das raízes, ó, 3, o 4, e aqui, ó, como é raiz quadrada, o 2. Beleza? Então, vamos tirar o MMC desses três índices. Então, 3, 4, e 2. Então, o MMC de 3, 4, e 2 é igual a 12, certo? Então, esse MMC vai ser o novo índice das raízes, ficando, ó, raiz de índice 12. Vamos fazer aqui por parte, ó. Primeiro pegar o primeiro radical. Então, vamos pegar esse novo índice, dividir pelo índice antigo, ó, aqui, ó, e multiplicar pelo expoente do radicano, certo? Esse valor vai ser o novo expoente do radicano. Então, o 2 aqui, ó, vai permanecer, e vamos fazer o seguinte, 12 dividido por 3, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de índice 12 de 2 elevado a 8, beleza? Agora, o próximo, olha só. Vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de índice 12, certo? Então, vamos pegar o 12, dividir por 4, que é igual a 3, 3 vezes 3, que está aqui, ó, do expoente, vai ficar igual a 9. Então, com isso, vamos permanecer aqui com o 5 elevado a 9, certo? Com isso, temos aqui, ó, raiz quadrada de índice 12 de 5 elevado a 9. O próximo, vamos ter raiz quadrada de índice 12, certo? Vamos pegar o 12, dividir por 2, que é igual a 6, 6 vezes 1, aqui do expoente, ó, 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar 7 elevado a 6. Certo? Belezinha? Então, temos aqui, ó, raiz de índice 12 de 7 elevado a 6. Certinho? Então, tá aí, coleguinha, dois exemplos. Espero que tenha compreendido. Dê seu curtiu aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!